Uma reunião na manhã desta quarta-feira tratou da investigação dos gastos de combustíveis em São João Batista. Líderes partidários que compõem a Câmara de Vereadores estiveram reunidos na sede do Ministério Público, juntamente com o promotor de justiça, Márcio Vieira, para tratar sobre o andamento das investigações referentes a possíveis irregularidades no Poder Executivo, destacando-se o caso da farra da gasolina e o caso do pagamento e execução de obras públicas denunciados por um ex-servidor que ocupava cargo de confiança. O promotor Márcio Vieira enfatizou a importância do poder de fiscalização do Ministério Público e do Poder Legislativo e esclareceu aos legisladores o status e o avanço das investigações em andamento. Vieira assegurou que dará prioridade aos inquéritos, buscando agilidade nos pareceres relativos a possíveis pedidos de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário ou telefônico.